O outro aqui, gente, eu vou ver se isso daqui é... Sei lá, isso aqui tá muito estranho. Ô, isso aqui tá meio... Tirei, já. Cascudo. Então, mas aí precisa ver se vai dessa casca, não tem um, que tá amarelo. Ai, que nojo! Onde que eu limpo? Ah, acho que é mesmo. O que que não deu sangue nele? Ué... Sangue? Um sangue escuro. Não, mas limpou o lugar, ó. Igual a casca, né, pregada aqui, ó. Ela não sai, né? Depois tem que puxar. Flicatinho, sai? Sai! Gente, é bicho de pé. Viu? Tá tirando aqui. E esse aqui, ele vai dar a unha, esse escuro aqui? Eu tirei a unha, olha se tá secando. Esse que eu vejo, eu consigo tirar, né? Agora, pro baixo, nos meios dele, eu não consigo. É difícil, dói muito. Tirei aquele no joelho, pra você ver. É porque o joelho chama pra mexer no carro lá. Ele tá duro, eu tô achando que... Não, não. Isso é só a casca, né? Cadê ele, catinho? Olha ele, hein? Tem esse aí, tem um outro aqui, ó. Não, don't work my pussy. Você correta essa pele aí. Vejo passar remédio ali. Fica. Ui! Chega o Bob tá brincando sozinho. Gente, ele não vai ficar só morrendo sozinho. Aqui, olha. Esse aqui, ó. Oi.